Olá, eu sou Melissa Loranchi, e eu sou a nova substituta da Árvore da Lagoa. Eu prometi a mim mesma que eu não ia fazer um vídeo sobre 2015. As pessoas tinham muitas expectativas sobre 2015, até eu um pouquinho, mas foi um ano tão trágico que eu menti pra mim mesma, e aqui estou eu fazendo um vídeo, porque 2015 é o resultado de 2014. Você lembra de 2014? Vamos lembrar aqui, rapidinho. 2014 foi o ano onde os fascistas saíram do armário, onde era bonito dizer que era contra os movimentos sociais, que a direita era a direita da elite, onde as pessoas votavam em candidatos que diziam que aparelho escritor não reproduz. Onde um pastor com o nome de pastor se candidatou à presidência e foi cotado pra ser presidente do Brasil. Em 2014 nós tivemos que fazer um voto no segundo turno muito difícil. A gente estava acreditando numa guinada para as esquerdas. Eu tenho problema de lateralidade. A Dilma também. A questão política de 2015. Nós temos Cunha presidente da Câmara, eleição de vários governos do PMDB pelo Brasil inteiro, com o congresso que recebeu o nome de BBB, Bala, Bíblia e Boi. A gente começou a pensar, hum, acho que eu fiz merda. O primeiro chute no meio do útero foi a revogação do direito de aborto em caso de estupro. Num período de um aninho, matou 30 anos do avanço da luta pelo aborto. 30 anos. Mas tudo bem, a galera continuou acreditando. Não vai dar tudo certo, gente, no final. O nosso Frank Underwood do mundo real, ele tá pra cair há muito tempo. A minha bunda já caiu, o meu peito já caiu e o Cunha tá aí. Você teve em 2015 também. Uma criança que morreu na praia. Todo mundo começou a sentir o quê? Pena dos imigrantes. Lindo. Vamos ter um mundo mais humano. Mentira. Porque na Somos Todos Char. Estamos muito ocupados para mostrar na rede que a gente tem uma bandeirinha no nosso perfil, porque isso é muito importante. Isso é super importante. Isso é importantíssimo. E aí as pessoas ficaram perdendo tempo dizendo quem é que tava sofrendo mais, quem é que tava apoiando menos. Enquanto isso, o mundo continua na merda. E aí, em 2015, ele teve outros problemas. Febre Chikungunya. Fre... Quem foi que deu a porra do nome de febre chikungunya pra alguém? Imagina, a porra da doença tem que ser muito ruim pra ter o nome de chikungunya. Você não consegue nem falar. Até se chegar no pronto do seu corpo e falar, querido, eu tô com febre chikungunya. Morreu. Zika. Tudo pelo mesmo mosquito Aedes aegypti. A crise tá tão séria que até o mosquito tá fazendo trabalho tribo. E aí quando você pensa que já aconteceu de tudo, a Season Finale de 2015 te reserva muitas desgraças. Rompimento da barragem Mariana. Tiros em Paris, que ocasionam mais tiros na Síria. O Cunha brigando com a Dilma pra saber quem cai primeiro. Fiquei sabendo que a Dilma vai tirar do cargo de presidente da Câmara de Deputados. Então eu vou fazer esse impeachment aqui contra ela. Então a gente vai falar pra todo mundo cedido na Suíça. Então eu vou parar de votar as coisas pro Brasil, quero ver como é que vai ser pra você. Então eu não sou mais seu amigo. Então eu vou pedir pro vice-presidente escrever uma cartinha dizendo que não gosta. Achar ela feia, boba chata, cara de mamão. E vai deixar por um acaso a mídia saber. E aí dá pausa, que eu não lembro mais o que eu tô falando. Nos últimos meses nós tivemos. São Paulo fechando escola. Museu da Língua Portuguesa também em São Paulo, resolvendo pegar fogo. Miss Universe dando shabu. Se bem que no Miss Universe o problema é desse tamaninho né. Que tá mais que na hora da gente parar com essa política de uma mulher brigando com todas as outras. Pra decidir quem é que parece mais europeia. E aí como é que começou o ano? O ano começou com a Season 7 de RuPaul's Drag Race sendo atrasada um mês. Pra ver aquilo. Não satisfeito o mundo do entretenimento nos deixou com mais uma pequena decepção que se chama Vingadores. Era de Ultron. Que é legal. Até a página 2. Pelo menos nós tivemos o despertar da força. 2016 vai ser melhor. Não vai. Não vai. Melissa! Ô Melissa! Mas não teve nada de bom nesse ano de 2015 Melissa! Teve sim. Teve dois pontos muito bons nesse ano. O primeiro, as excelentes campanhas de denúncia de opressão na internet. Meu amigo secreto. Será que é racismo? Primeiro assédio. As gordofobia. Esses movimentos foram ótimos pra gente. Fizeram nós ganharmos um pouquinho mais de esperança na humanidade. O segundo ponto foram os memes. Porque nós estamos em crise. Nós estamos com problemas. Nós estamos sem emprego. Mas a fábrica de meme brasileira continua maaaaaaravilhosa. Foi o ano de decorar tudo que a Enes Brasil falou. Foi o ano de senhora, senhora. Foi o ano de já acabou Jéssica. Sem ser rido um, depois rido outro, depois rido outro, depois rido outro. É maravilhoso, gente. Isso foi uma coisa que levou a moral da população mundial do Brasil. Agora aqui entre nós. Não adianta ter esperança com 2016 não, tá? Olha só. Uma coisinha aqui antes de acabar. Vocês não vão esperar começar 2016 pra se inscrever nesse canal, né não? É só um botãozinho. Não custa nada. Ajuda a colega. Obrigada. Primeiro que ele vai começar com o verão. Que eu já declarei que vai ser o mais quente dos últimos anos. Então não tem como começar um ano feliz quando você tá derretendo. Não adianta também esperar que os problemas políticos vão se resolver. Também acho muito difícil que todos os corruptos caiam sem levar ninguém junto. E provavelmente vão levar à estabilidade do Brasil. E acho também muito difícil os fascistas voltarem pra dentro do armário. Porque depois que eles saírem em 2014 eles viram que é muito bom ser livre. Pra falar asneira, pau tacar pedra nos outros, pau tacar o chibuar. E a perspectiva não é boa. É só isso que eu tinha pra dizer. Eu já tô aqui, entendeu? Eu sou o Chester no alumínio pronto pra ceia. Tá muito difícil aqui dentro. Daqui a pouco meu pito vai pular e dizer que eu tô pronto pra consumir.